Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype, particulares, focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje temos a parte 1 dos nossos vídeos com dicas para a prova de inglês do Enem. A prova de inglês do Enem tem 5 questões. A grande maioria delas é de interpretação de texto e exige do candidato um bom conhecimento da língua para conseguir acertar as respostas. O Ministério da Educação, que faz as provas do Enem, está interessado em saber qual é a real capacidade dos estudantes em ler e interpretar o texto em inglês corretamente. A prova de inglês ocorre no segundo dia do Enem e está dentro da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. A prova de inglês do Enem são questões interpretativas que exigem conhecimento vocabular, atenção nos detalhes, foco e, principalmente, boa visão de mundo, boa atualização, você saber das notícias, o que estão acontecendo na atualidade. Com base nisso, a minha dica é o seguinte, é para você estudar. Então, leia livros em inglês, revistas, visite sites, sites do The Guardian, The Washington Post, o Google News é muito bom, visite blogs, veja jornais e, de preferência, tudo em inglês, para você acostumar com essas notícias em inglês. Música, né? Ouça música que você gosta, cante, visite o site Vagalume, é excelente, tem um link lá, chama Aprenda, você clica no link e você pode fazer, tem um joguinho lá de listening que você pode, vai te ajudar a acostumar com o inglês. Mas quanto mais você ler, melhor. A prova é de leitura, então o treinamento é com leitura. Né? Poesia, por exemplo, você pode ler poesia, histórias curtas, short stories. Aqui no nosso canal Melhor o Seu Inglês, a gente tem um podcast, onde nos últimos episódios a gente coloca uma história curtinha para você baixar e escutar lá no seu MP3 e ir treinando o seu inglês. Gramática. Muito importante estudar gramática. Tem vários, você pode comprar uma gramática e ir fazendo a gramática, checando a resposta, vai fazendo, começa com uma gramática básica, depois para o intermediário, depois para a avançada, ou então usa sites como o Duolingo, que é muito bom, recomendo todo mundo. Vai fazer o teste do Enem, faz o Duolingo do início até o fim. Você vai te levar, se você fizer série todos os dias, uma hora, como eu falo para os meus alunos, vai te levar do básico até o intermediário. Né? E todos esses itens têm como objetivo ampliar o seu vocabulário, a sua gramática e treinar a leitura. Então, quer se dar bem no Enem, treine a sua leitura. E se tiver possibilidade, faça algumas aulas particulares com o professor de inglês para te auxiliar nesse trabalho de preparação. Ok? Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like, se inscreva no nosso canal Melhor o Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!